Pessoal, a TV Atalaia mais uma vez trazendo o que tem de melhor para os seus telespectadores e com isso vamos transmitir a vaquejada de lagarto com shows imperdíveis de Xande Avião, Zeneto e Cristiano e muito mais. Você não pode perder, é neste sábado, dia 31, a partir das 10h15 da noite no portal a8se.com e também aqui na tela da sua TV Atalaia. A gente tá te esperando, tá?